Vamos quebrar esse bendito um milhão de reais. Vamos Marcelo, e pra ajudar, com Renata Novinado e MC Bola. Como é que é a bola? Ela não anda, ela desfila, o que que é? É top! É mais, mais, é a mais, mais. Ela só no look, tira foto no... Mega Senha Bombril, neste sábado, 11 da noite. E aí